É o seguinte, eu tenho uma parada pra vocês, que eu vou, na verdade eu vou deixar pro final dessa live, eu vou contar essa super sacada, tá? E vocês vão falar, nossa, vocês vão cair pra trás com o que eu vou falar, tá? Mas eu queria, antes de mais nada, trazer um conceito que é muito importante pra que vocês entendam sobre tudo, não só sobre a reatividade, tá? Mas sobre tudo que acontece na vida do nosso cão. Tudo, tudo real, e principalmente quando ele tá focado em problemas. Quais são os problemas? A gente tem diversos problemas, destruição, latidos, brincadeiras de mordidas que acontecem muito com filhotes, o que mais? Problemas no passeio, pulos, hiperapego, ansiedade de separação, socialização, então a gente vai ter uma gama gigantesca de problemas, muitos de vocês tem apenas um problema, muitos de vocês tem dois problemas, muitos de vocês acham que não tem nenhum ou que tem um, e tem vários, tá? E todos esses problemas, eles tem, quando a gente fala do problema, a gente tá falando do final, a gente tá falando do sintoma, tá? Não necessariamente o sintoma, uma doença, tá? Mas a gente, nós estamos falando, o problema final, o problema final do seu cão, ele é o que você vê, tá? Existe, existe uma parada que é, a gente sabe que sabe, que é o que você tá vendo. E uma parada que a gente não sabe que existe, que é o que você não vê, tá? Então, o que eu gosto de trazer pra vocês, e o que eu preciso trazer pra vocês é isso. O que vocês me trazem, o que vocês me contam, aquilo que vocês falam pra mim do problema do cachorro de vocês, é o que vocês conseguem ver, é o que vocês falam pra mim. Então, ó, Rafa, eu sei que... Beleza? Então, eu sei que eu sei. Então, foi o que eu falei pra vocês, quem tem o problema é, eu sei que eu sei. Então, isso é o sintoma, é o final. É o final. E sempre, pra todos os problemas, a gente não vai lidar e tentar resolver o final. Se chegou nesse ponto, a gente precisa voltar muitas casas, pra alguns cães, poucas casas, pra outros cães, muitas casas, pra outros, tem que zerar, começar do zero, tá? Pra resolver esse problema. Então, a gente vai lidar, a gente vai trabalhar com a causa desse problema, e não com o sintoma. O que é a causa? Muitos de vocês nem imaginam qual é a causa do problema, tá? Ou nem sabem, ou até sabem, mas não sabem identificar aquilo como uma causa de problema, tá? E aí vocês acabam vivendo e deixando a vida rolar, tá? Então, de novo, só pra que vocês entendam. Quando a gente lida com o sintoma, é como se você estivesse tomando uma aspirina. Eu gosto muito de falar essa analogia aqui. É como se você estivesse tomando uma aspirina pra uma dor na sua lombar. Você tem uma dor de cabeça. Vamos lá. Meu sintoma, dor de cabeça. A minha causa. Uma dor na lombar. Problema na lombar. Fortalecimento de lombar. Coluna. Tá refletindo na minha cabeça. A aspirina, ela vai, em alguns momentos, resolver meu problema. Ali, dois dias, três dias. Mas ela não vai me curar. Que é muito do que vocês, e a forma como vocês vêm aplicando e fazendo as coisas. Porque fazem sem conhecimento. Então, vocês têm conhecimento somente do sintoma, mas vocês não sabem buscar a causa. Então, quando a gente fala sobre reatividade, é extremamente importante que a gente descubra a causa. E nesse processo daí, nessa analogia da aspirina, dor de cabeça. Tô tomando uma aspirina, tô tomando uma neosaldina, sei lá. Tô tomando qualquer coisa do tipo, pra resolver minha dor de cabeça, sendo que a minha dor de cabeça é um problema de lombar. A forma como a gente vai resolver é descobrir que é um problema na lombar. Descoberto isso, a gente vai tratar a lombar, e não a dor de cabeça. Então, muitos de vocês estão pensando no final. E estão tentando tratar o final. Principalmente na galera que tem um cachorro que puxa. Então, vamos supor. Ah, tem um cachorro que me puxa no passeio. O que essa pessoa faz? Ao invés dela entender a causa, por que esse cachorro tá puxando? Foi o conteúdo que a gente falou na semana passada, na live da semana passada. Ao invés da gente entender a causa, por que esse cachorro está me puxando, e lidar e trabalhar na causa. Ela vai ali no pet shop e compra uma coleira, compra um colar, compra um peitoral de saída na frente. Compra... Nossa, eu vejo muito, 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 muito a galera usando cabresto. Por que? Cara, o cabresto limita o cachorro, então fica muito mais difícil do cachorro puxar. Alguns cães ainda, com o cabresto, ainda puxam. Tá? Então, ela não tá resolvendo a causa. Ela tá resolvendo o sintoma. Tá? Ela tá resolvendo o sintoma. E não a causa da parada. Tá? Fique bem claro. Pra gente resolver a causa do passeio, a gente tem que entender por que que o meu cachorro tá puxando. E não só simplesmente, ah, vou colocar algo. Ou então, as técnicas antigas utilizadas, que eu ainda fico meio passado, cara, em pleno 2022. Galera dando tranco em cachorro. E eu vejo isso constantemente, tá? Constantemente eu moro no condomínio de casas e no meu condomínio de casas, a galera dá tranco à torto e à direita. Aqui, ó. Igual louco dando tranco em cachorro aqui, ó. É mais normal impossível. Tá? A galera faz isso em pleno 2022. E aí, cara, não só, eu posso falar que não só os donos e tutores dos seus cães, mas também os profissionais, os profissionais que vêm trabalhar por aqui. E, cara, eu julgo isso que é falta de conhecimento, tá? Quando você estuda, quando você vai buscar, quando você descobre coisas que você não sabia, quando você tem um repertório maior, né? Eu aprendi essa semana. Quando você abre o seu repertório, você vê outras coisas e você começa a aplicar essas outras coisas. Você começa a aceitar outras coisas que você não aceitaria antes. Isso se chama abrir o repertório, né? Os músicos fazem isso, né? Então o cara pega ali uma música, sei lá, um blues, um jazz e transforma numa outra parada. Então o que o cara fez? O cara abriu o repertório dele, o cara saiu, sei lá, vou fazendo uma analogia aqui total. O cara saiu do sertanejo, foi lá, ouviu o jazz, pegou um negócio do jazz e trouxe pra cá. Então abrir o repertório. Então é o que falta ali, talvez, pra um profissional abrir esse repertório e ter mais conhecimento sobre a parada. Beleza? Gente, vamos às causas. E eu selecionei aqui, existem mais ou menos, cara, a gente pode falar que a gente tem 10, 12, 11 causas, pelo menos ali. Umas 12 causas ali, pelo menos, pelo menos, pra reatividade. E eu fiz uma lista aqui, de talvez, das 5 principais causas que vocês, pra ajudar vocês no que eu comecei a falar aqui, que é a causa e não o sintoma. Então você sabe que o seu cachorro é reativo. Cara, eu sei, Rafa, meu cachorro é reativo a pessoas, a moto, igual a Agatha colocou aqui, a XYZ. Então eu sei o sintoma, quais podem ser as causas. Bom, primeiro, uma das principais causas, eu tenho uma cola aqui, que eu não sou besta nem nada. Uma das principais causas é a socialização mal feita. A falta de socialização. Então é um cachorro que não foi socializado, não passou pelo período de socialização completo, não fez o que deveria ser feito, não foi apresentado ao mundo da melhor forma possível. Em socialização e sociabilização. Então o cachorro não passou pelos processos que nós indicamos. Pra que ele... Por isso ele tem esse tipo de comportamento reativo. A pessoas, a objetos, a talvez motos, a carros, a... Outros cães, né? Então, muitos cachorros mal socializados, mal socializados, muito mal socializados, apresentam reatividade a todas essas coisas que eu comentei com vocês. Pessoas, carros, motos, bicicletas, passarinhos, outros cães. Diversos tipos de pessoa, pessoa com boné, pessoa sem boné, tá? Então, o porquê que isso acontece? Esse cachorro não teve contato inicial, não foi feita uma socialização, uma aproximação bem feita, não houveram estímulos reforçadores pra que esse cão entendesse esse processo, que fosse levado como algo ok, né? E por isso não ter acontecido, esse cachorro apresenta comportamentos reativos, tá? E o que é um comportamento reativo, gente? Quando esse seu cachorro, ele late, quando esse seu cachorro, ele puxa, quando esse seu cachorro tenta se afastar, quando esse seu cachorro tenta correr, quando esse seu cachorro tenta fazer qualquer coisa do tipo. E aí, isso vai gerar um comportamento reativo. Pelo fato do seu cão não ter sido socializado, vai sim gerar um comportamento reativo. Agora, Rafa, todos os cães que são reativos, eles são, eles tiveram, eles não foram bem socializados? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. A socialização, ela é uma das causas, mas ela pode estar junto com outras. Então, vamos lá. Uma outra causa que é muito frequente para cães não socializados, desculpa, para cães reativos, é o medo. Então, o cachorro tem medo e ele apresenta reatividade. Então, vamos lá. Por quê? Porque ele não foi socializado. Então, a gente tem dois problemas aqui. Então, pensa. O meu cachorro tem duas coisas que eu preciso resolver. Uma é a socialização e duas é o medo. E não a reatividade em si. Consegue pegar o jogo? Olha aqui como o jogo muda, né? Eu não vou trabalhar a reatividade, eu vou trabalhar a socialização e eu vou trabalhar o medo. Se eu aqui, na minha causa, resolver a socialização, então, aos poucos eu vou ali, vou socializando o meu cão, vou dando resultado, vou trazendo, vou levando bons resultados para ele, ele vai melhorando. Ele vai sendo um cão mais sociável. Aos poucos, eu vou tirando esses medos que o meu cachorro tem, eu vou abrindo, eu vou mostrando a caixa de ferramenta para ele e vou falando, cara, não precisa ter medo disso, não precisa ter medo daquilo. Com passos, com estratégias, com metodologia, com técnica e não abruptamente, né? Abruptamente falando, não mergulhar o seu cachorro no problema. Gente, dessa forma, você não consegue resolver um problema com o seu cachorro. Você vai trazer traumas. Então, ó, pensa, se eu tenho um cachorro mal socializado, se eu tenho um cachorro com medo, ele apresentou reatividade. Eu não vou tratar a reatividade, eu vou tratar a socialização e eu vou tratar o medo. Resolvido medo e socialização, muito provavelmente, esse cachorro para de ter comportamentos reativos. Ele para de reagir àquilo. Lembrando, gente, reativos. Ele está tendo uma reação. Está reagindo a algo, tá? Então, quando a gente tem um cachorro mal socializado e um cachorro com medo, a gente vai lidar com essas duas, com esses dois pontos inicial e não necessariamente com a reatividade. Muito provavelmente, a gente resolvendo medo e socialização, a gente resolve reação, reatividade. Tá bom? Então, que fique claro aí. Ah, Rafa, e se o cachorro tem medo? Ele foi mal socializado? Provavelmente. Medo e socialização, eles vão meio que caminhar paralelamente juntos. Nem sempre até o final. Pode ser que, tá? Fique claro, ó. Pode ser que o medo e a socialização, eles saiam. Mas, muito provavelmente, eles vão caminhar juntos. Tá? Uma outra coisa que influencia bastante um cachorro de ser um cão reativo é o ambiente. Tá? Então, vamos supor. O seu cachorro mora em um ambiente. Na sua casa. É uma casa que tem um portão. E nesse portão, ele é um portão pra rua, o seu cachorro... Olha lá. É difícil falar de um e não falar dos outros. Mas a gente tá falando do ambiente. E nesse portão, o seu cachorro tem acesso ao portão e ele fica ali no quintal. Passa uma pessoa e bate no portão, o seu cachorro reage àquilo. Isso é uma reatividade. Aquilo que tá acontecendo é o ambiente. É o ambiente que tá trazendo aquilo. Uma moto passa, o seu cachorro reage àquilo. O carteiro é o ambiente. Né? Aí a gente vai trabalhar ambiente e socialização. Olha como as coisas começam a mesclar. Meu cachorro tem reatividade por causa do ambiente e da socialização. Ele foi mal socializado com pessoas. Então, por isso... E essa pessoa tá dentro de um ambiente, que é a minha casa. Porque o que você pode fazer? Pô, beleza, né? O cara fala... Pô, o Rafa falou do ambiente. Beleza, meu cachorro tem acesso ao portão. E ele tem esse tipo de comportamento reativo. O que eu vou fazer? Eu vou botar ele pra trás. Ele não vai ter mais acesso ao portão. Você tirou o ambiente, você não resolveu o problema. Que fique claro. Você tirou só a causa ali, que é o ambiente. A hora que esse cachorro tem contato com outras pessoas que são estranhas, o carteiro, vamos falar que o carteiro é uma pessoa estranha, na rua, passeando com você, ele abre comportamento reativo. Por quê? Ele foi mal socializado. Com pessoas. Com vários tipos de pessoas. com uma pessoa com mochila. Com uma pessoa com uma bolsa azul. É normal? Não, não é normal. Mas acontece. Tá? Então, tudo que está ligado à reatividade, a gente vai ter, muito provavelmente, várias coisas juntas. Várias causas juntas. Tá? Então, o ambiente influencia muito, 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 muito. Um ambiente limpo, automaticamente, um cachorro com a cabeça mais limpa. Um ambiente poluído, cheio de problemas, automaticamente, um cachorro com muito mais problemas. Quando a gente fala sobre ambiente, olha que louco, que já vai entrar outro que eu não tinha nem anotado aqui. Mas a falta de gasto de energia, tanto físico, quanto mental. Se esse cachorro não teve gasto de energia, nem físico, nem mental, aquele ambiente no qual ele está, não é um ambiente adequado pra ele. Por quê? Falta gasto de energia físico e mental. Se ele tem esse gasto de energia, aquele ambiente, ele se torna adequado. Porque aquele cachorro tá ali, tu fala, ah, tá passando no carteiro. Tô cansado que eu fui passear, ou então, tô cansado que eu treinei. Gasto de energia físico, do passeio, gasto de energia mental, do treino. Aí aquele cachorro fala, ah, vou lá latir não. Não vou apresentar o meu comportamento reativo. Olha que louco. Uma coisa junta com a outra. Tá bom? Então quando a gente vai falar sobre ambiente, olha lá, entrou uma outra coisa que é o gasto de energia. Então tudo vai influenciar. Um outro ponto importante que é o ponto genético. Né? Na aula, que nós tivemos, foi muito falado sobre isso, mas existem algumas coisas que nós não sabemos. Ou que nós deixamos passar. Né? Alguns cães tendem a ser cães muito latidores. Cães que têm comportamentos de latir muito maiores do que outros. Então, vamos pegar aqui uma lista básica, tá? Schnauzers, principalmente as miniaturas, tendem a ser cães muito latidores. tá? Spits tendem a ser cães muito latidores. Quem mais? São cães muito latidores. Por experiência própria aqui. Não tô falando, ah, nunca vi, não. Por experiência própria. Schnauzer, Spits, Scheldt, né? Scheldt, são cães que latem bastante. Pastor de Shedlum com Scheldt. São cães que latem bastante. E aí a pessoa, tem esse cachorro, tem um cachorro que late muito. Scheldt, a Agatha me chamou aqui, me lembrou. Tem um cachorro que late muito. Né? Terriers. Não todos, né? Não vamos generalizar. Mas, alguns times. Talvez York seja um cachorro latidor. Mas a pessoa tem ali um cachorro que geneticamente é um cachorro que late, que vai latir mais do que qualquer outro cachorro normal. Normal. não que os outros cães não sejam normais. Mas aquele cachorro tem uma predisposição genética a ser mais latidor. E aí, tudo vai influenciar. Medo, socialização, ambiente, falta de gasto de energia. Tudo vai influenciar a ser um cão que vai... Pintcher. Pintcher também late bastante. Né? Tudo vai influenciar a ser um cão mais reativo. Né? E aí, de novo, a gente tá montando e acaba que a reatividade acaba virando uma bola de neve. E não só reatividade. As pessoas pensam no reativo. Ah, meu cachorro é reativo. Como que eu vou resolver? E aí fica aqui, tentando trabalhar reativo, 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 reativo. Não, mas a reatividade vira uma bola de neve. São vários porquês e várias causas desse comportamento. Então, a gente tá falando aqui genética e aí genética. Putz, o cachorro tem uma pré-disposição genética. Cara, hoje, muitos cães, muito, 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 muitos cães com gigantescas necessidades e capacidades físicas, necessidades e capacidades, gigantescas necessidade física, de gasto de energia física e capacidade física. Ah, então, são cães que têm capacidade física muito grande e uma necessidade muito grande de gastar. Então, a gente vai falar isso. Vou falar três aqui que me veio na cabeça, tá? Huskies, pastores de Malinois e Borders. Três aqui que me veio facinho na cabeça. Três cães, três tipos de cães que vêm apresentando muitos comportamentos reativos que estão ligados à genética. genética. Porque, cara, um pastor belga de Malinois, cara, pastor belga de Malinois é um cachorro que ele tem que ter um gasto de energia gigantesco, um gasto mental gigantesco. É um cachorro que tem uma genética a ser um cão mais de polícia, que vai estar ali num patrulhamento ostensivo, né? que vai estar ali numa prática de esporte mais intensa, que faz, que é um cachorro que necessita de um gasto de energia maior. Borders, a mesma coisa, cara. Borders, um cachorro de pastoreio, de fazenda. Um cachorro de fazenda, gigantesco, que vive numa fazenda, que toca, sei lá, um rebanho de ovelhas, né? Huskies. Cara, Huskies, se você pegar, existem alguns livros que tem relatos de Huskies que caminham em torno de 100km dia. Isso, obviamente, no seu ambiente, estudos etológicos, no seu ambiente natural, comportamento natural ali do Husk. Óbvio, você não vai pegar o Husk em São Paulo ou em Minas, tem a galera de Minas, botar o Husk ali em Minas Gerais e botar o cachorro pra caminhar 100km dia, não consegue, vai matar ele, óbvio, né? Mas um Husk, Husk Raiz, né? Vamos falar a verdade, um Husk Raiz lá, que mora lá no gelo, pá, não sei o que, não sei lá, 100km dia. Aí você tira um pastor da água de Marinoá, da sua Lida, você tira um border da sua Lida, você tira um Husk da sua Lida, né? São cães que são funcionais, extremamente funcionais, e bota dentro de um apartamento. Que Malemar passeia, né? Malemar passeia. Quando passeia, aquele passeio arrastado, tipo, ah, tenho que levar meu cachorro pra passear, né? Malemar faz um gasto de energia mental. Malemar sabe os comandos, senta, deita, junto, fica, gira. Esses cães necessitam saber tudo isso. Esses cães necessitam saber tudo isso. Malemar tem essas, tem essas, como é que a gente pode chamar? Tem essas, Malemar são cumpridas essas responsáveis, essas pequenas responsabilidades com esses cães. Provavelmente vai dar ruim. Em algum momento vai dar merda. Aí você vê, é, não tô misturando todas as raças aqui. Husky, border e male reativos a, huskies principalmente, né, a outros cães. Muito a outros cães. Borders e male principalmente a coisas que se movimentam. Skate, moto, outros cães muitas vezes, né? Border, nossa, border a perder de vista. Reative com outros cães. Monte, 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 tá? E aí a gente tem o ponto principal que pra mim, óbvio, sabe? Rafa não sabia sobre a genética, Rafa não sabia sobre o ambiente, Rafa não sabia sobre a socialização, Rafa não sabia sobre o medo, agora você sabe. agora tem um ponto que é o principal, que é você, dono e tutor, pai ou mãe, seja lá o nome qual você se titule aí. Vocês, hoje, estão na lista das causas, de uma das principais causas pra cães reativos. porque não sabem o básico e esses cães acabam se tornando reativos porque vocês não sabem o básico. Hoje, meus stories falam um pouquinho sobre coisas básicas e o básico do básico do básico é inicialmente, inicialmente, é, ignorar comportamentos adequados, tá? ignorar comportamentos adequados, desculpa, inadequados, ignorar comportamentos inadequados e reforçar comportamentos adequados. Eu falei isso básico do básico do básico e vocês não sabem nem isso. Por isso que vocês estão na lista. Porque, cara, você tem um cachorro que tá exercendo um pequeno comportamento ali inadequado. O que vocês fazem? Vocês focam nesse problema. Vocês focam, vocês começam a tentar corrigir, a dar bronca, a... Não faz isso. Ou, então, a gente tem dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de donos, tutores, pais ou mãe de cachorros. Tem aquela pessoa que é o duro, né? O durão, né? Que tem aquele caráter rígido. Para com isso! Seu cachorro, você quer... Eu não sei o que lá! Tende a brigar, né? E a gente tem o outro lado que é o caráter mais oral, né? Que é, Ai, não faz isso! Por que você está fazendo isso? Para com isso! Essas duas pessoas tratando o comportamento inadequado de formas que a gente pode analisando completamente diferentes, elas continuam, elas vão causar, elas vão trazer problemas para os seus próprios cães. Natural. o caráter rígido, a pessoa de caráter rígido que está ali dando bronca. Ah! Para com isso! Não faz isso! Seu cachorro não sei o que lá! Seu cachorro não sei o que lá! Essa pessoa e a outra pessoa que é a pessoa do caráter oral que ela vai ficar mais ali, mais é, é, ela é mais, é, como é que eu falo? Mais professora ali, né? Ah, tal, tentando explicar para o cachorro. Não faça isso por causa disso e daquilo e daquilo outro. Então, as duas pessoas estão gerando, estão dando, né, a comportamentos inadequados. E quando você dá atenção a comportamentos inadequados, seja ele brigando, seja ele conversando, tentando corrigir, entre outras coisas, você está dando atenção, seja ele qual for o tipo de atenção, seja ela qual for o tipo de atenção, você está automaticamente recompensando e reforçando esse tipo de comportamento. Então, o básico do básico do básico do básico do básico. Comportamento inadequado, ele é ignorado. Comportamento adequado, ele é recompensado. Porém, entretanto, contudo, todavia, o comportamento adequado, nem sempre ele acontece sem que você induza. Olha que louco. O comportamento adequado, nem sempre ele acontece sem que você faça, tenha alguma ação, você induza a acontecer. Então, vocês têm que ficar muito atentos a, se esse comportamento adequado não acontecer, vocês modelarem, posso falar assim, vocês modelarem, vocês induzirem ele ao acontecer, ao acontecimento. Tá? Então, se você gostaria que o seu cachorro tivesse um comportamento adequado em um momento busque fazer esse comportamento adequado. Não espere que ele tire da cartola aquele comportamento. A probabilidade do cachorro fazer sozinho é algo que pra ele não é natural. É tipo, é algo que pra ele é natural. É tipo, cara, sei lá, quero cheirar uma planta, eu vou cheirar a planta, pra ele é completamente natural isso. E pra você, o correto é ele não ir lá cheirar a planta, é ele ficar ao seu lado. Ou seja, o que você faz? Ao invés de você usar o seu caráter ou rígido ou oral ali pra dar uma bronca ou então tentar convencer o seu cachorro que ele foi ali e que ele tem que voltar, é você, antes de acontecer, quando ele tá do seu lado, você fala, cara, parabéns, você merece. Tá? E de novo, onde a gente vai bater, a gente vai bater na tecla da causa. E aí é onde que eu falo que vocês, dono, doutor, pai, mãe de cachorro, seja lá o nome qual vocês se titulam, se titulam, titulam ou titulam? Dane-se. Vocês vão trazer o problema pro cão. Por isso que vocês estão nessa lista, são, se não me engano, 12 das principais causas e vocês estão na lista. Vocês fazem parte de uma das principais causas dos comportamentos reativos dos cães. show de bola? Beleza? Ficou aberto aqui, galera. Eu vi que teve algumas perguntas, mas eu não consegui ler todas elas que passaram. Tá? Então, se você colocou sua pergunta, coloca ela de novo, me conta, você vai ter que me contar aqui um pouquinho mais e pra eu tentar te ajudar. Tá? Pra gente, pra eu tentar mostrar pra você o que você pode fazer pra começar e já dar esses primeiros passos dentro aí da sua casa, com o seu cachorro, pra melhorar a sua relação e a sua vida com o seu cachorro. Melhorando a sua relação com o seu cachorro, automaticamente melhora a sua vida e a vida dele. Até porque, eu acredito muito que você não decidiu ter um cachorro pra que ele vivesse sofrendo, pra que ele fosse reativo, pra que ele não fosse socializado, pra que ele não gostasse de pessoas, pra que ele corresse atrás de carros, motos, bicicletas, skates ou qualquer coisa do tipo. A sua intenção de ter um cachorro é que ele fosse o melhor amigo do homem, né? Que é o que as pessoas mais falam, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, né? Mas a gente sabe também, né? Por mais que nas últimas, a gente fez podcast na segunda-feira passada e rolou ali um assunto sobre pai e mãe, mas a gente sabe que sim, né? É o que mais conecta as pessoas com seus cães é como filhos, né? Mesmo quem tava ali, o doutor, o veterinário ali falando que é errado, que a gente pode levar coisas ruins pro nosso cão quando a gente chama ele de filho e etc e tal, mesmo isso acontecendo, a gente sim tem aqui estudos que falam e mostram que nós tratamos muito os nossos cães como filhos. E se você, né, tem esse pensamento de tratar o seu cão como filho, você tá dando o melhor pra ele? Pro seu cão? Porque eu tenho certeza que pro seu filho você vai fazer de tudo, mas e pro seu cão? Quantas vezes a gente não vê cachorro jogado, largado e aquela pessoa fala, pô, mas, né? E às vezes uma das, dos meus bordões que ficaram, que ficou, ele surgiu numa live aqui e ele ficou e eu tô usando ele bastante, ele tá fazendo muito sentido, é quem ama de verdade não dá só amor. Né? Porque as pessoas falam, ah, mas eu dou tanto amor pro meu cachorro e ele não passeia do meu lado. Quem ama de verdade não dá só amor. Amor não resolve problema. Só amor não resolve problema. Acho que é melhor. Só amor não resolve problema. E pra isso, eu tenho pra vocês o manual do cão. se você tiver o interesse, se você quiser melhorar, resolver, é, tratar a reatividade, né? Que foi o que a gente falou mais aqui nessa live. Se você quiser trabalhar essa reatividade. Uma outra coisa que é importante falar sobre reatividade. Vocês que tem cães reativos, né? É, vocês acham que vocês vão resolver do dia pra noite a reatividade. Gente, processos de reatividade, pra mim, ensinando pessoas a lidarem com esse processo e a melhorarem esse processo, a gente vai ter evoluções e a gente pode falar que a gente tá resolvendo ou começando a resolver ou resolveu a reatividade a partir de seis meses. Reatividade não se resolve em quinze dias. Reatividade não se... Você mascara. Você esconde causas. Né? Então vamos supor, é... Ah, Rafa, meu cachorro era reativo e aí lá no... Tinha uma parte ambiental, etc. E agora ele não é mais... Ah, é? Quanto tempo demorou pra fazer a reatividade? Não, só tirei ele da frente e coloquei ele pro fundo. Entendeu o que eu tô falando? Você tá mascarando. Você não tá resolvendo. Tá? E muitos casos a gente não vai resolver 100%. A gente tem que entender que aquele cachorro vai ter aquela reatividade que a gente pode sim amenizar e a gente vai modelar, fazer o trabalho de modelagem comportamental e aquela modelagem comportamental a gente vai sempre prevenir pra que essa reatividade não aconteça. Então a gente vai estar sempre trabalhando um passo atrás. Um passo antes do problema acontecer. tá? Então isso precisa ficar bem claro. Cara, tem um cachorro reativo. Rafa, vou entrar no manual e vou resolver 100%? Espero que sim. Tá? Espero que sim. Mas eu não posso te dar essa certeza. E eu gosto de deixar... Cara, aqui é preto no branco. Eu sou muito real com as pessoas. Ah, vou comprar o manual e vou assistir ele inteiro. Foda-se. Não adianta você comprar o manual e assistir ele inteiro. compra o manual e aplica. Você não vai conseguir nem aplicar metade. E você já vai resolver um milhão de coisas. E as pessoas ficam assim, não, assisti o manual. Outro dia eu recebi uma mensagem num grupo, né? Recebi uma mensagem. Assistiu o manual inteiro. Ah, é? E o seu cachorro tá como? Ah, tá fazendo isso, isso, aquilo. Que adianta você assistir se você não aplicar. Tá? Então não é a um simples. E o que eu tô falando aqui é reatividade. Outros comportamentos são mais simples de resolver do que a reatividade. Mas a reatividade ela vai dar um trabalhinho um pouco muito maior. Tá? E aí eu vou precisar da sua dedicação com o seu cão caso você realmente queira mudar isso. Caso você não queira, continua vivendo aí o inferno que você vive. Que eu sei que é um inferno que é um cachorro reativo. Tá bom? Vamos às perguntas agora. Se tiver perguntas, eu sei que teve uma aqui. Deixa eu voltar aqui. Enquanto eu volto pra ler as perguntas, você manda outra aí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu voltar aqui. Rafa, a Érica fez uma pergunta aqui. Rafa, por que animais são reativos a pessoas negras? Falta de socialização. Totalmente falta de socialização. Totalmente falta de socialização. Se esse cachorro tem uma socialização bem feita com pessoas. E a gente não vai falar só sobre negros, não. A gente vai falar sobre japonês, sobre pessoas de boné, homens com barba, mulheres com vestidos. O que mais? Cara, qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Se esse cachorro não tem uma socialização bem feita, uma socialização e uma sociabilização, se não for feita as duas coisas muito bem feitas, você vai ter problema. Rafa, mas eu fiz a socialização. Mentira, não fez. Se tivesse feito, eu não estava passando pelo que você passa. Se tivesse feito... Agora, a gente tem uma outra parada. Rafa, eu fiz a socialização, mas o meu cachorro passou por uma situação, um trauma. Sei lá, um cara jogou uma pedra, o cara bateu o cabo de vassoura, no pet shop. Aí você vai ter um problema. Que é memória. Aí é memória. Aí o cachorro associa a memória. Aí ele vai falar, opa, eu vou me prevenir. E, gente, o cachorro não faz nada que pra ele não seja bom. Primeira coisa que a gente tem que falar. Se o cachorro ver que é um penhasco, ele não vai pular. Ele não é idiota. A não ser que ele não viu. Ele caiu. Mas se ele ver que é um penhasco, ele não vai pular. Então, quando o seu cachorro faz algum tipo de comportamento, é porque pra ele aquilo é bom. Que fique claro. Cachorro, cachorro nenhum faz algo de ruim. Vê se o cachorro, olha que louco, vê se o, só pra vocês verem, vê se o cachorro que sabe, vamos supor que ele tomou um choque. Ele foi passar ali num lugar e tomou um choque. Vê, você acha que esse cachorro pisa de novo naquele lugar? Não pisa, cara. Não pisa. Ele vai fazer um monte com um monte de outras coisas. Ele vai latir, ele pode entrar em reatividade, ele pode rosnar pra aquele lugar ou pra aquela coisa ou pra... Sei lá. Mas ele não vai ter o comportamento... Ele não vai fazer aquilo que é ruim pra ele. Cara, isso... Quando eu... Quando eu falei isso, eu falei isso talvez numa aula ao vivo pros meus alunos, e aí todo mundo tipo, caramba, Rafa, nunca tinha pensado nisso, porque as pessoas ficam nessa... Lembrei, quando eu falei, falei isso numa aula ao vivo, que uma pessoa falou assim, Rafa, mas o meu cachorro não... Ele não deita no nosso quarto. Ele fica deitado na sala, na cozinha, embaixo da cozinha. Gente, o cachorro não entra num buraco porque ele é besta. Ou ele tá com medo de alguma coisa, ou ele tá fugindo de alguma coisa, ou ele tá se escondendo de alguma coisa. Ele não entra num buraco que eu... Aquele buraco é ruim. Aí ele vai lá e entra ali. Óbvio que não, porque o cachorro não é idiota. Gente, o cachorro é muito mais esperto do que vocês imaginam. Vocês só não acreditam nisso. Mas essa é a grande verdade. Tá bom? Então, quando a gente tem um cachorro que não foi bem socializado, com pessoas, qualquer tipo de pessoa, seja ela branca, verde, azul, amarela, preta, todo mundo tem osso dentro, velho. O resto pra fora não vale nada. Né? Todo mundo tem osso ali. Tá? Então, mal socialização. Tá? Teve uma parada aqui. O cão é o melhor amigo do homem. Mas será que o homem é o melhor amigo do cão? Não, o homem não é o melhor amigo do cão. Eu vou falar o porquê. O homem não é o melhor amigo do cão. Porque o homem é muito conveniente. Quando que o cachorro é o seu melhor amigo? Olha que louco. Quando ele passeia do seu lado, você fala meu melhor amigo. Quando ele não te puxa no passeio, você fala meu melhor amigo. Quando ele não late, você fala meu melhor amigo. Agora, deixa ele fazer todas essas algas, toda essa putaria toda que ele faz, todas essas causas, aí você fica puto, né? não resolve, não ensina e automaticamente não fala meu melhor amigo. A tendência, né? Eu tô vivendo isso muito agora, né? Antes eu morava num apartamento, então a gente tinha, eu via muito mais cães de apartamento. Hoje que eu moro em casa, a tendência do cão é que eu moro em casa, então eu tenho outros, né? Aqui no condomínio são x monte de casas. mas a tendência do cachorro que tem algum pequeno problema ali é quintal, quintal, reclusão, tá? E cara, o seu amigo ser reclusa? Você exclui seu amigo? Então, com o seu cachorro, cara, ele pode ter os problemas que ele tiver, você não vai excluir seu amigo. É o que as pessoas fazem com os cachorros, então não. Né? O homem não é o melhor amigo do cachorro, porque a gente é conveniente. Se tá bom pra gente, beleza. Se não tá bom, quero mais não. Nós somos convenientes, não tô falando só você, nós somos convenientes, todos nós somos convenientes. E o cachorro não, cara. Você pode chegar bêbado, você pode chegar machucado, você pode chegar rasgados, com comida, sem comida, molhado, seco, com calor, com frio, seu cachorro tá ali, pra você, a hora que você quiser, é do jeito que você quiser, quando você quiser. Né? Quantas vezes a gente não vê no noticiário, a mulher prendeu o cachorro ali dois dias dentro do carro, foi no mercado, comprou, saiu o cachorro, quase morreu, a hora que vem a mulher fica feliz. tá vendo? Faz isso com o outro, vê se fosse ao contrário, fica preso lá do carro, o calor do capeta, a hora que a pessoa chega, você fala, filho de uma égua, você me deixou preso aqui dentro, essa porra, quase morri, cara, não é assim? Óbvio, cachorro não tem essa, cachorro não é conveniente, cachorro é amor incondicional. Acontece o que acontecer, né? Amor incondicional é bem isso, acontece o que acontecer. Show de bola, galera? Fico muito feliz aí pelas dúvidas de vocês, eu espero ter ajudado muitos de vocês, espero que a live tenha valido e que vocês consigam aproveitar. Se vocês quiserem evoluir um pouco mais, você que é dono, tutor, proprietário, sei lá o nome, qual você se titula, Manual do Cão, se você que é adestrador, a gente tem também um conteúdo exclusivo, específico para adestradores, para novos adestradores, né? Se quiser entrar no Manual do Cão, se você tem um filhote, também nós temos um produto específico para você também. Gente, e a gente tem também conteúdos totalmente gratuitos aqui, que é as lives que acontecem todas as quintas-feiras, a gente tem o podcast, a gente tem o podcast que ele vai ao ar, podcast, 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 é quarta-feira, todas as quartas-feiras vai ao ar um corte ali para o podcast do Rafa Leixo, Passeio Guiado, que eu recomendo que vocês ouçam enquanto vocês passeiam com os cães de vocês. Temos também o grupo do WhatsApp, tá? Se você quiser fazer parte de algum desses conteúdos gratuitos, só você me mandar um direct ali que eu direciono você, eu ou alguém da minha equipe, tá bom? Érica, tá mandando muito obrigado, tamo junto. Segue Luan falando, a abordagem é extremamente importante, sem dúvidas. Quantos meses para um cão ficar adestrado? A vida inteira. A vida inteira. O cachorro não fica adestrado em dois meses, em três meses, em seis meses. na real, cara, eu não coloco prazo para adestramento, não coloco prazo, porque, ó, adestramento é uma coisa, e a parte de modelagem comportamental é totalmente diferente, é outra coisa. Eu não levo só adestramento, tá? Então, muitas pessoas falam que ensinar senta, deita, junto, fica, e o aqui, você tá com o cachorro adestrado. Eu não vejo isso como adestrado. Você ensinou, senta, deita, junto, fica, e o aqui. São cinco comandos ali. Qualquer cachorro, cara, em seis meses, você treinando todo dia, se não aprender, um senta, deita, um junto, e um fica, e um aqui, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa muito errada. Qualquer cachorro. Então, cara, quantos meses pro cão, Maurício, quantos meses pro cão ficar adestrado? A vida inteira. A vida inteira. O adestramento, ele é contínuo, ele não acaba nunca. Nunca. Porque uma hora você, nós, nós, nós somos pessoas que a gente sempre quer mais, né? E os nossos cães, quando eles descobrem que eles podem, quando a gente mostra que eles podem mais, eles também querem mais. Então, cara, como é que eu vou finalizar o adestramento, sendo que ele vai me auxiliar no gasto de energia mental? Então, o adestramento, introdução de comandos. Tô falando adestramento, introdução de comandos. Ele me auxilia no gasto de energia. Eu vou parar com isso? Ah, pronto, chegou, finalizou, tá feito. Não. Eu vou evoluir. Então, se o meu cachorro senta lateralmente, se ele senta do meu lado esquerdo, eu vou ensinar ele agora a sentar do lado direito sob comando. Então, eu falo, direita, senta. Esquerda, senta. Beleza? Então, evoluí. Aí, beleza, evoluí isso. Agora, eu quero que o meu cachorro faça, sei lá, outra coisa. Vamos trabalhar aqui em cima dos cinco comandos mais básicos. Eu vou querer a mesma coisa no deita. Eu vou fazer a alteração de pedidos. Então, geralmente as pessoas pedem senta, deita e o fica. Correto? Altera. Pede um deita, depois você pede um senta. Aí você pede um de pé. As pessoas não ensinam o cachorro a levantar de pé, a fazer o de pé. Hoje, eu com a minha cachorra, essa minha cachorra tá com artrose. Essa aqui, ó. Com artrose. Essa daqui tá com artrose. Cara, um dos principais comandos que a gente vem fazendo pra cada vez mais manter o fortalecimento dela ali é, troca de posições. Eterno, reeterno, pro resto da vida dela. senta, mentira, de pé, deita, senta. De pé, deita, senta. E alternando, alteração. Senta, de pé, deita. Alteração, troca de posições. Pra que ela mantenha, pra que a gente consiga trabalhar a musculatura dela. E aí a gente começa a adicionar dificuldades. O que que são dificuldades? Cara, uma simples plataforma reta é uma dificuldade. Então, eu posso colocar, fazer ela, colocar só as patas da frente aqui. Aí, eu começo a dificultar mais ainda. Beleza, ela aprendeu a fazer o comando aqui em cima. Então, ela senta, ela deita, e ela fica de pé, com as quatro patas. Tá? Aqui em cima. O que que eu começo a fazer? Eu começo a botar dificuldade. Então, eu boto alguma coisa embaixo, que não deixe isso daqui mais rígido. Aí ele começa a sambar. A hora que ela põe a pata, ele samba. No que ele samba, ela precisa estabilizar. Quando ela precisa estabilizar, ela tá trabalhando musculatura, tá trabalhando a parte mental, tá trabalhando a parte de exercício, tá trabalhando a parte de comando. Cara, é eterno. Adestramento é eterno. Não tem fim. Não tem fim. Ah, vou adestrar. Eu fico, fico meio chocado com quem dá prazo pra adestramento. Ah, vou adestrar seu cachorro em seis meses. Oi? Como assim? Né? Então, eu sou meio contra quem fala isso. Me desculpe se é uma das coisas que você utiliza, mas eu sou meio contra, porque pra mim o adestramento não tem fim. Você pode introduzir. E aí, uma palavra muda seu jogo. Vou introduzir o adestramento básico de cinco comandos em cinco meses, em seis meses, em um ano. Vou introduzir. a manutenção, você ou você ou o dono, doutor, pai, mãe, proprietário, sei lá o nome. Vai, ele mantém. Entendeu? Tá? É assim, na verdade, hoje eu não trabalho mais dessa forma do eu vou introduzir. A minha forma de trabalhar hoje é eu vou ensinar você a introduzir. Essa sua relação com o seu cão vai melhorar muito mais, você não vai ter a minha necessidade, você não vai ter a a necessidade de eu ir na sua casa pra fazer o que você pode fazer sozinho, seguindo os passos. Tá? Receita de bolo, cara, principalmente, principalmente pra parte de adestramento. Pra parte de modelagem, a gente tem que ter um feeling e aí sim, por isso que a gente tem o acompanhamento, né, que é uma mentoria anual, onde eu acompanho mensalmente os alunos, porque vai ter muito muito de feeling ali da pessoa, tem pessoas que tem o feeling mais aguçado, tem pessoas que tem um pouco menos, então elas precisam de mais ajudas, mas a parte de adestramento ali, senta, deita, junto, fica, cara, receita de bolo. Óbvio, vão ter alterações, vai ter cachorro que vai se comportar x, y, z, óbvio, sempre vai ter alteração, gente, nada, é, tudo que, tudo que nós lidamos com comportamento, ele não é matemático, 2 mais 2 não dá 4 no comportamento, 2 mais 2 pode dar 16, pode dar 22, pode dar 48, pode dar menos 2, no comportamento não é matemática, tá bom? Show de bola? Bom, queria agradecer a todos vocês, tenham todos uma ótima noite, pra quem ficou comigo aqui, se você tá me assistindo no replay, coloca aqui embaixo qual foi a sacada que você tirou dessa live, e se você não está me assistindo no replay, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto, galera? É, vamos tirar uma foto, eu vou mudar aqui, vou botar aqui, ó, bora, vamos tirar uma foto aí, ó, tira a foto, posta lá, e fala que a gente falou sobre reatividade, coloca nos seus stories, só pra mudar a câmera aqui um pouco, saída do normal, sempre faço de frente, eu vi um meme essa semana, que era assim, é, é, eu nas fotos do zoom, o cara faz assim, aí faz assim, aí a outra tá assim, a outra tá assim, e tá assim, e tá sempre assim, tá? Então vamos mudar um pouco aqui a, nossa câmera, e faz a, faz a foto aí, nem sei porque que eu tô apontando isso, mas é só pra gente falar que eu fiz assim, de novo, mais uma vez, então, faz o print, e marca aí, beleza? Espero ter ajudado alguns de vocês, e muito, alguns de vocês que estão aqui no ao vivo, e muitos de vocês que vão assistir esse conteúdo depois. Tamo junto, é só o começo, eu espero poder ajudar você, mais ainda, dentro do Manual do Cão, se essa live não abriu sua cabeça, eu não sei o que mais fazer pra abrir sua cabeça, só se o seu cachorro falar pra você, ou, entra lá pro Manual, tamo junto gente, muito obrigado, tenham todos uma boa noite, nos vemos na próxima quinta-feira, às 21 horas, com mais uma live, ou então, se você quiser, você pode assistir isso aqui, muito provavelmente gravado depois, tanto no Instagram, quanto no YouTube, tamo junto, e é isso, fui, valeu!